E aí? Foi no trem, gente! Enorme! Ele tem alguém de transporte. O meu tempo é muito grande. Tem transporte. Ele já tá um tempo ruim rodando aí. E aí? Já tinha visto o trem assim de petinho? Não. Quanto tempo você deixou aqui? Um. Mas tem um tempo pra ter. Tem um tempo pra ter. Ah! Não é mesmo! Não sei, eu tô com um medo. Tem de carga. É? Ele vai bem devagarinho, hein? É, ó. É, ó. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Vocês, vamos embora. Agora... Onde está? Ó. Onde está? O que vagão vai aí, será? É muito, né? Não vai nada Bateu esse vagão aí Né? Tem não Ficou isso aí, ó O carro tá um tempo onde ele esperou pra atravessar a cabalha aqui dele, ó Na loja municipal de Curitiba Olha, a gente pode comer, né? Seca Quando foi naquela live de domingo passado Nós fizemos nossa inscrição Hoje é aniversário aqui da dona onça Vou trazer ela pra conhecer as outras onças aqui Junto com as jaguatiricas delas aqui, ó A dona onça e três jaguatiricas aqui Vamos conhecer aqui as onças daqui de Curitiba É? Vamos lá Jaguatirica tu é? Vamos lá Vamos lá Lembrando, grava tudo Lembrando, hein? Tem que entrar no site Fazer o De ingresso Fazer sua inscrição Tá? Tem a parte que vai no carro E tem a que vai caminhando Nós se inscrevemos aqui pra ir caminhando Aqui no zoológico a gente já encontra o primeiro animalzinho aí, ó Cachorrinho Cachorrinho E aí E aí É isso aí Tchau E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Gente, isso não é cachorro não Faz barulho só E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já tem uma em casa Já tem uma em casa E aí 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 Olha a pantera Ha 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 Ah, solta essa pantera aí É上面 Que habitada Dona Onça, ne? Dona Onça Oi! Ah! Hum! Ah! Tá lindo! Ai! Ai, não vou! Oh! Já acusou! Céu Puma! Tá com vontade de apertar! Olha o homem que cai do outro lado do vitor aí! Oi! Ei, bonito! Cabeça diferente, né? Mais quadrada, sei lá! Não dá pra lá! Viu? 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 É uma gatinha, né? Seu rosto mais quadradinho! Cotia da Amazônia! Isso é um cardápio aí que entra muito aí na caça aí da galera de lá, ó! Aí então assim entra, como eu falei, cutia, faca, tatu, o veado, a anta, o catitu, queixada, todas as vezes são poucos, catitu e queixada! Aí, depois também o que tem muito é a ave! Tem Nambu galinha! Tem Mutum! Né? Mutum! Aí são umas aves grandes que dá assim no mato, que a galera mata e pega, né? Jacu! E tudo aí é a opção também! E em último caso aí a galera pega o macaco, só como eu falei pra vocês, só quando a galera tá sem comer mesmo assim, que tem que trazer alguma coisa de alimento, eles pegam o macaco! Encontrei uma família da Eduarda! Como dá pra ver, não tem mais! Morreram! Acho que fizeram churrasco de virar! Acho que fizeram churrasco de virar! A proteção de virar! Cavalo do Rio! Cavalo do Rio! Olha a perrinha dela, parece um churrasco! Olha como é! E a girafa ali perto que o tigre da Eduarda! É! Olha como é bonitinho! É bonitinho! É bonitinho! É bonitinho! É bonitinho! Olha aí ó! Ela atinge até 30km por hora! Checa! Corre! Que é um... Que é pato d'água! Olha o urubu! Aí como vocês podem ver, duas jaguatiricas na pedra! Né, jaguatiriga? Duas jaguatirigas na pedra Tentando procurar um sol Bora A onça ali E a girafa ali E eu sou o tigrão O Pipo e o Bob O Pipo e o Bob O Pipo e o Bob Tem um animal escondido ali Não sei se é uma guariba Uma girafa Vamos lá ver que animal Olha aquele ali Olha aí, olha Olha aí, saiu corrida Sim, ele tava fazendo graça Sim, é esse aí, aquele que tava aqui? Aquele ali, olha, é o Bob E aquele ali, isso aí, o Pipo e o Pipo Olha aí, olha, é o Bob É o que eu vou fazer E a bunda do que é ali. Eu não queria bater foto no cemitério, mas no cemitério sabe que não vou bater foto. Cemitério. Cemitério. Ah, caiu a numeração. Olha o meu rodoado. Que bonito. O Cemitério dos Instintos. Aqui é a calçada da fama, da garça branca. Aí ela tem o pezinho dela bem aqui marcado, bem aqui. Na câmera não tá dando bem pra ver. Aqui é da anta. Tá o pé da anta. Trouxe pegadinho da anta. Aqui é cardápio lá na Amazônia. O puma. O gavião. O gavião pega macaco esse aqui. Tá meio apagado aqui as plaquinhas. Aqui ó. Tamanduamirim. Isso aqui também tem lá não. Cateto. E aí vai ó. A calçada da fama deles aí ó. Nossa pintada aqui ó. Jaguatirica aqui ó. As meninas jaguatirica ó. O que é que dá pra pegar aqui ó. Jaguatirica e a dona onça aí ó. Cachorro do mato. Macaco prego. Todos eles aqui ó. Os gatos do mato. Tem aqui ó. Marca deles aqui né. Nas estrelinhas aqui ó. A gente não tá quase vendo aqui. Na câmera mas dá pra ver aqui. É no olho nu aqui. Me abandonaram aqui. Calçada da fauna. Tá lá. Atrás das árvores ali. Não é o bicho preguiça? Eu acho que é o bicho preguiça. A Eduarda é o bicho preguiça. E o bicho preguiça que tá atrás das árvores. O bicho preguiça. O que que é isso aqui? Ele tá aberto aí. Não deu pra entender direito. Tá casa aberta né. Você quer mais um aqui. Vai achar a câmera aí. Vai. Ali tá o leão. Tá deitado meio dia. Sentando aquela árvore ali ó. Não dá pra gente. Não tem por onde pular assim. Pra gente ver não. É só daqui esse mesmo. O leão é mais. O negócio é mais sério. E deixar mais isolado. Aqui é o urso pardo. Eu queria pegar a câmera pra mostrar pra vocês aí. Ele só chegou até ali na portinha e voltou. E aí 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 A gente está dançando o Flamengo. A gente está dançando o passeio. Eu acho que ainda é muito simples. Gente, a jaqueta do pavó parece uma saia em mim. A gente vai parar ali para fazer o nosso piquinho. Tudo é 0800, você já sabe, né? Não pagou nada para entrar nessa piquinho. 0800, aí o nosso lanche está ali. Ainda vou pagar o cara que repara o carro com o lanche ainda. Usando a sua imagem. Para isso eu faço uns 100 dias. O que é que eu vou lançar? Que bonito. Posso levar ele também? O cachorro é maior. O cachorro dele vai matar. Meu cachorro. O cachorro. O cachorro. Obrigado.